Como é que é seu nome? Eu sou Alexandre Alejandro, top participado de uma brincadeira 5 passos errados Agora Olha que impressionante aqui Eu tenho aqui em minhas mãos Eu tenho aqui um baralho Ok 52 cartas Diferente uma da outra, certo E a parte mais legal dessa brincadeira Essa mágica Que aqui eu tenho em minha mão um revólver E aqui atrás eu estou mostrando aqui Eu tenho 5 tiros Então a partir de agora vai ficar na mão do Alexandre Ok Alexandre, então eu vou te apresentar o baralho 52 cartas, ok E eu vou pedir para você falar Stop a hora que você quiser Posso começar? Já Stop Para aí Ok, vou retirar uma carta aqui Dá uma olhada para ela Mostra para o monitor lá Vou virar a rosto aqui Para não ver Ok Pronto Pode virar Agora eu vou pedir para você devolvê-la mais ou menos aqui Ok Muito bem Agora que vem a parte mais legal A carta escolhida está aqui dentro E o revólver na sua mão Então você vai ter Mais uma escolha Quantos tiros você vai querer disparar No meu baralho Lembrando que tem 5 tiros 2 tiros Manda bala Vamos lá Vamos posicionar aqui É O legal é que tem que fazer o barulho, tá bom? Vai lá Vai Pá Ei, que tiro foi esse? Vai, vai, vai Pá Meu Deus Então foram dois disparos Tá satisfeito? De boa Pessoal Vamos analisar aqui Ver se pelo menos ele acertou a carta Não Pelo que eu estou vendo O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar um disparo Calma, ó Não, mas a parte mais legal, Valtero Dá uma olhada aqui Não, mentira Não, o que é isso? Uma salva de palmas Eu vou ter palmas O que é isso? Não, mas a parte mais legal, Valtero Ó, eu vou revelar a tia dele e fala Nossa Ó Cê é maluco Mano, é demais Mas não Valtero, você quer dar um disparo? Eu quero sim Porque essa aqui, quem é essa aqui? Essa aí trabalha comigo Então vai Nossa Não, mas eu não Posso errar? Eu só não posso errar É, é Ó, tem mais três Eu tenho três tiros? Tem mais três Deu dois Ah, então Então eu vou descontar Vai, pode ir Manda bala Pem 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 Tá bem? Tá bem? Então vamos ver se o Valdeiro Pelo menos É, se ela tá bem lá Então teremos que ter agora Cinco disparos Ó Mas a parte mais legal Ó É que, olha lá Ó Cinco tiros mesmo Ó E é Na própria carta É isso Cara, é muito Revelação Depois a gente vira assim Faz novamente assim E ela já volta Pronta pra trabalhar de novo Ó, aqui ó Porque mágica é tudo virtual, né Mágica é incrível Muito legal, cara Muito legal Deixa eu devolver sua arma Eu não tenho porta de arma Então eu tenho que devolver minha arma Tchau, tchau Obrigado.